Olá, pessoal da Escola Polivalente, turma do sexto ano, aqui quem fala é o professor Hernandes. Bom dia! Estarei dando continuidade ao assunto da nossa apostila. Hoje, Formas Geométricas Espaciais, Prismas e Pirâmides. Está na unidade 4, a página 287 a 298. Poliedro. São formas geométricas espaciais limitadas por uma quantidade finita de superfícies planas. Os poliedros são classificados em prismas e pirâmides, conforme o número de faces que possuem. Prismas. Aí temos o exemplo de prismas. Pirâmides. Tem uns exemplos de pirâmides. Prismas. Ele pode ser triangular, retangular, pentagonal, hexagonal. Pirâmides. Triangular, pentagonal, quadrada e um tertaedro. Não poliedro. São formas geométricas espaciais que apresentam em uma superfície, pelo menos, uma superfície curva. Os corpos redondos são classificados em cones, cilindros e esferas. São exemplos de não poliedro. Então, o cone tem uma superfície em curva. O cilindro tem uma superfície em curva. E a esfera também tem uma superfície em curva. Exemplos de não poliedro. Elementos de um poliedro. Eles apresentam algumas propriedades. Aqui é bem interessante, tá pessoal? Tá? Observando. Face. Vértice é cada região plana, poligonal que o compõe. Aresta. Cada segmento de reta comum a duas faces. Vértice é cada ponto comum a duas arestas. Aí segue aí o exemplo. Tem o exemplo de um prisma. Um prisma quadrado. Aí tem a face, que é a quadrada, a base. A base quadrada. O vértice, que é o encontro lá de duas arestas, né? Dois segmentos de reta. E as faces, que também tá mostrando aí no nosso exemplo. Na pirâmide. Também tem o vértice. Arestas, que é o segmento de reta. E as faces laterais. E a face da base. Aí tem um outro exemplo aí de uma pirâmide, pessoal. Eu queria destacar pra vocês. Fiz questão de colocar aí pra mostrar o vértice. O vértice é cada ponto comum a duas arestas. E esse ponto mais escuro é o nosso vértice. Aresta, que é o segmento. Então os encontros dos dois segmentos formam um vértice. E aí vão estar dando continuidade na nossa pochila. Qualquer exemplo que vocês queiram ver, lá na pochila tem mais. Só dá uma lida lá que fica excelente. Resolução do exercício. Estarei postando lá na agenda eletrônica de vocês, encaminhando como direcionar vocês nesses exercícios. Obrigado. Até a próxima.